O Pedro Alvaro E o coração no Pedro Alvar aprende sorrindo a amar Amar Pedro Alvar, sua gente e seu coração Sentir Pedro Alvar é fogo e uma paixão Teu entardecer, crepulso o ar Pedro Alvar eu quero cantar No ar, no céu, luz no luar Na vida, no meu olhar Amar Pedro Alvar, sua gente e seu coração Sentir Pedro Alvar é fogo e uma paixão Cresci na fé, cresci no amor Pedro Alvar do coração O teu sertão, tua visão, sorriso até em minha dor Amar Pedro Alvar, sua gente e seu coração Sentir Pedro Alvar é fogo e uma paixão Na praça é com o seu jardim Renunço de amor e paz Na tua matriz, o Pedro Alvar Se torna prece pra mim Amar Pedro Alvar, sua gente e seu coração Sentir Pedro Alvar é fogo e uma paixão Amar Pedro Alvar é fogo e uma paixão É só uma grande história, né, de Chirinho, e só pra hoje, que história do caminho pedal, a letra dessa música, que foi feita, a música que eu tava, pelo menos, que eu tava, escrevo lá, 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 que foi, na minha, no meu conceito, na minha história de pedal, que eu tô aqui, uma obra que eu não havia sozinha de nossa senhora, porque onde eu ia, pregar o papel, escrevi no jornal, que era coisa maravilhosa de história de pedal, que eu não sabia, como é que eles saíram, porque eles tinham um gênio, eles tinham pessoas que alimentavam essa, na pureza, no meio da nossa população, e era pedal com sua grandeza. ... ... ... ... ... ... ... que tem um sabor no topo e um nível menor em nossa cultura vai ter transmitido, vai dar balão para ver se essa testa muda é essa a síndrome de sabor não é? não é? não é? não é? não é? ela não pode se ela fizesse um primeiro ano ou se fez o quarto vai ficar com a professora Lise e não com todas as professores ela teria um futuro porque ela tem um mundo de construir e não consegue sair do lugar ou desculpa puxar hoje mas falou também um pedaço do Dan da sua apresentação que foi maravilhosa mas pegando ali com o seu grau era muito bom fechando muita gente o professor ensinou muito para nós só que ele foi muito mais comigo ele foi o seguinte 3 anos eu tinha um metro de 78 eu tinha um metro de 71 só que se pra isso crescer temos já a celebridade mas eu tinha um metro de 78 que pesava 57 mil então meu período quase que eu era pé de mim eu era um banco de estilos e eu era um bloco de mas também um tempo quando eu era que eu era me chamou de com velho de 019 e e essa 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 comandação ela pode levar absorver o que tem ou seja o que tem de grande cabeça É, hoje em dia, eu aproveitei quando eu comprei essa música e vi muito a metal, não só com as células, que se organizava perigosos. Vamos aqui para o meu Jardim daí? Boa noite. 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 apresentando a comissão da faca, essa qualidade do senhor, cada semana em uma grande quantidade. E nós viemos, voltamos a passar e trazemos o beijo lá no carro. Por uma semana o jovem grupo campeão, estava ali, no braço, quando a gente estava aqui no beijo lá. Por outra semana foi o futebol principal da região, jogou o Fernando, que eu conhecia, e ganhou o jogo de menor o 4, 0 para o último máximo, mas veio o veterano, de todo mundo estava no veterano. Aí o Jardim foi o veterano aqui e o doce lá. A Unifei, a Unifei em Rio de Janeiro, devia ter me dado aqui. E dentro desse dia chegavam o Wilson Filires, centavão no Botapu, e o Gil foi da seleção do dedo. Então vieram profissionais com a gente. Foi um negócio maravilhoso. Nesse dia a gente teve ideia que o Jardim vai fazer em homenagem a todos os ex-dirigentes do setor. O que fizemos? Vai mostrar aqui. A Unifei já mostrou, né? Nós fizemos... Um dos japoneses, um dos japoneses, dois... e dois, um do pessoal, mas elesram surpreende... Nós foi o Mismito, Sol Vigro, Sol Diolo, Joanesinho, Matos Schmitz, Guilherme Gonçalves, Zé Paulo, Chico Cuargo, Jorge Valar, Dona Azusa, que era a rainha na época, de 63, do esporte, e a Mariana Baixa, do Bananí, todos em campo, todo o campo, isso para falar de mais fortes, um dia, tete a tete. Para Sebastião, porque eu ajudava no esporte, professor de alta profissão em inglês. Aí, para o público, tem mais um amigo, Luiz Ferrais, Carlos Ferrais, Gilson Cezende, Gilson da Futece, da Saúde, da Saúde, da Saúde, do Rio Grande do Sul, e professor de Almeida, com destaque, o craque de São Paulo, nunca veio ao Petróleo, veio com a gente jogar bola no dom, dentro do outro dom, dentro da terra. E aí, eu digo, você fala, por que dizendo isso? E eu te anotava. Vou passar aqui um pouquinho de relação para o Tribunal, para dizer o seguinte, isso é Petróleo, isso é carinho para vocês. Eu parabenizo as duas famílias, por exemplo, todos vocês, porque a amizagem para vocês não tem limite, né? Tem tamanho. No futebol, Paulinho, Cadinho, foram craques sumidos, jogaram o botão direto, o botão direto por lá fora, fizemos um novo canal, com os camarinos, e depois que entrou, Gustavo está aí, né? Então, Gustavo, outro cara, primeiro, depois, tinha o botão de jogar com o poteiro também, novo, vem lá? Deve ter um espiritão, né? Mas eu rio embora. E aí, o Daniel, na segunda vez, vai jogar a bola. E aí, ele também ganha, os usuários da arquitectura e pedórica também. Servir, ser família dele. É tudo família, porque o Japão tem uma noção, amor, porque ele está nas paradas. Falando aqui, um dos governos lá, 12 anos lá, está sendo com as polêmicas. Esse é um convírito Marcelo, 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 desde fazenda då, que não espero sair fazendo tudo. Procuridade de e outros car str diverse. É só ele luto lá, entendi. Esse momento foi o primeiro do nosso ídolo. Aplausos 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 Pedralva é assim mesmo, Pérola das Alterosas Aplausos 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 O encontro com a felicidade Um apeio que a gente sente Abraçando o amigo ausente Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar No futebol surgiu só Raimundo Grande lide trilha os seus caminhos, com o Brasil campeão do mundo, em Pedralba lança os canarinhos. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. Com café trazendo falência, com o destaque passou pras cachaças, alguns filhos pra sobrevivência, buscaram viver outras passas. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. Nosso orgulho é falar da maroca, das firulas no murrão da copa, no passado nosso pimentinha, no presente a dona Agostinha. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. Como é gostoso neste lugar, com o amigozinho te poderá abraçar. É Pedralba, com o amigozinho te poderá abraçar. É Pedralba, com o amigozinho te poderá abraçar. Palmitau, 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 com o amigozinho te poderá abraçar. Vamos chamar de capital do mundo? Então pra mim era a capital do mundo. E é nela, entra aí. E ele falou, o que que não? Ela não era do Gênesis? Ela era do Gênesis e do Mônico Anais, que é morto na hora dessa porta. E o pessoal falou, dizendo, Cláudio Samante me ajudou de uma forma incrível. Quando eu fui fazendo a tela, eu passei sete alunas, passaram sete. Ela falou incrível, né? E festa, não, não. Foi tanto por isso que passa. E no dia seguinte, eu nem vou fazer agora, nem adianto. Isso dá um apelo muito alto. Você sabe disso? Ela veio gerar muito ajudar. Ela foi federal. Não fez nada conseguir dinheiro. Não fez nada conseguir dinheiro. Mas não vai perder o conflorecimento condicional de ciência disso. E fez, fez, fez que eu não conseguia passar lá. Mas tudo bem, passamos. O sete. E aí ela falou, não sei, porque é que eu não fui. A Santa Rita tá pedindo dinheiro pra ajudar, pra pagar bolso. Conseguiu um ano. Só que ela falou, agora ele é muito, né? Como é que eu sou tendo? Como é que eu sou tendo aí? Um dia eu não tava. Meu pai ganhava treze anos, ganhava dia de hoje. Ele não ia o salvo mínimo. Como é que eu sou tendo? Ele até hoje? Quatro mil e quinhentos? Dois mil? Dois mil. Dois mil. Ali, pra pagar bolso. Ele falei, tá cheio da nota. Tá cheio da nota, tá cheio do da base, tá cheio do da base? Tá que se divertido, tá com dor. E aí, mas na boca ele ficou muito, tá rápido. Ela falou, olha, me ajuda de qualquer jeito. Ele contou, meu Deus dano e ele. Isso a mamãe contando ele depois, depois de quinhentos anos, que eu sou. 5,5 milhões depois lá. Falou, olha, Então, o Elias precisava de algum jeito, vou falar com o Zé Renan, não dá pra cacabuça, mas se ele quiser morar, e quando o seu ano passou, o seu ano veio, eu fico com o seu ano e o meu quarto, bota aqui, então vou separar. E aí, aí eu peguei, não tem jeito, não é? Falou com o Natália, como é que ele era? Só pra onde disse. O batador me encontrou, me encontrou isso aí, que eu era um bom amigo comigo, muito bom amigo, que eu era craque no futebol, e que eu não bebia nada. A minha primeira cerveja foi no último grande idade, o Paulinho não acredita nisso, porque ele tinha uma hora de ver, o Paulinho foi no trecho. Só ele bebia porque ele deixava, eu bebia todo antes. O Paulinho, olha, o Paulinho, olha, o Paulinho é um grande amigo meu, aquela alimentação íntegra, essa peste, o maior número dos dos alunos, é um dos melhores do que o Cardinho. Então, aí o que aconteceu, eu fiquei lá, aí, inedotável. Eu to do lado de hoje, fizeram a árvore lá, tal da árvore, desenhando as suas famílias, né? Revolução, tá lá, eu coloco o galho bem em cima, eu subi, e aí, meus irmãos, o que que é isso? O Paulinho, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pedralva é assim mesmo, pérola das alterosas. . ... Recordar é viver a saudade O encontro com a felicidade Um aperto a gente sente Abraçando o amigo ausente Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar No futebol surgiu o Sorra e Mundo Grande líder trilhou seus caminhos Com o Brasil campeão do mundo Em Pedralba lança os canarinhos Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Com o café trazendo falência O destaque passou pras cachaças Alguns filhos pra sobrevivência Buscaram viver outras passas Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Nosso orgulho é falar da maroca Nosso orgulho é falar da maroca Das firulas no murrão da toca No passado nosso pimentinha No presente a dona Agostinha Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar É Pedralba é Pedralba É Pedralba a cidade encostada É pedralba a cidade encostada Nesta minas que a todos seduz Seu colégio é uma casa aclamada É Pedralba a cidade encostada O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Te amarão estão te amando O Juninho, o Agledo e o Fernando Divulgando seu nome toda hora Nas gerais e mundo afora Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar Como é gostoso neste lugar O amigo ausente poder abraçar O amigo ausente poder abraçar